Gente, Espaço Berte é especialista em saúde, bem-estar e beleza. E agora você tem que conhecer as novidades. São três unidades. Ribeirão Pires, Santo André e na Avenida Paulista, né doutora? E nós temos desde o mais básico, uma limpeza de pele, tem o Espaço Zen para as massagens e até os mais de alta tecnologia, como o transforme microfocado, que vamos falar hoje, Botox, depilação a laser e muito mais. É um lugar que você faz de tudo. E pra você, assinante Sky, vai ter uma promoção bem legal. Vamos lá, aquele projeto verão que já está chegando, né? Exatamente. Pensa você que sofre com a flacidez. Vamos eliminar tanto a flacidez corporal quanto o facial com o ultrassom microfocado. E é o que eu sempre falo, ativar a poupança de colagem, deixar tudo firminho, tanto o facial quanto o corporal. Todo mundo quer. Exatamente. E aí você fechando o seu pacote, vai ter uma promoção também. Sim, fechando o pacote, você vai ganhar a região da papada. Pensa, eliminar aquela gordurinha na papada, fazer aquela angulação de mandíbula, é tudo que a gente quer. Diga adeus às gordurinhas e à flacidez. Espaço Berte, são três unidades. Conheça mais no Instagram.